Oi gente, vamos reaproveitar retalhos? Venha comigo para ver essa ideia. Costurei todos esses pequenos retalhos em uma tira de feltro. Costurei todos esses pequenos retalhos em uma tira de feltro. O tecido jeans aqui mede 26 por 26. Aí eu dobrei aqui, olha, ponta com ponta, coloquei um alfinete e vou cortar aqui nessa diagonal. Passei lá no feltro, fica certinho. Tanto faz cortar desse lado, desse lado. O importante é medir assim, olha. Era um quadrado, né? Aí eu medi ponta com ponta e cortei no meio. Por quê? Porque eu quero pôr tira, que eu fiz com retalhinhos, aqui pra fazer um modelo, né? O que pode ser feito com esse tecido? Uma bolsa, uma necessera. Antes de colocar o feltro aqui atrás, eu vou primeiro costurar essa tira aqui nesse tecido jeans. Depois, eu vou fazer o tipo de um quilt aqui, aí eu já vou costurar com o feltro. Já tenho aqui cortado a mesma medida. E agora eu já passei. E vou colocar aqui o feltro por baixo. Feltro sempre mais. Feltro ou a manta acrílica? Tanto faz. E vou fazer aqui um quilt simples aqui, pra fixar bem esse tecido jeans no feltro. Quem quiser aqui fazer ponto da máquina, ou fazer quadradinhos, o quilt é do gosto de cada um. É opcional, tá? Só pra segurar bem aqui nesse feltro. Agora, vou passar aqui uma costura reta dos dois lados aqui, e vou fazer um pontinho da máquina aqui do outro lado. Eu gostei. E vou fazer mais assim com a renda. E vocês? Deixa aqui nos comentários. Vou fazer meu quadriculado com essa régua, da largura da régua. Um outro tecido jeans que eu vou reaproveitar, né? Um retalho. Escolhi esses retalhinhos aqui, pra fazer uma composição diferente aqui. Vou usar aqui também, de base aqui, o feltro, pra fazer o quilt pra costurar. Coloquei alfinetes em todos aqui, pra segurar. E agora, isso aqui é a outra parte que é totalmente opcional. Vocês podem fazer quilte, como vocês quiserem. Pode fazer costurinhas aqui ao redor, ponto da máquina. Com a costura aqui, olha, no meio. Depois, pode tirar as linhas, pra ficar essas franjinhas. Fica bem diferente, bem bonitinho. Fica bem diferente, bem bonitinho. Aqui está mais dois tecidinhos pra fazer artes, fazer bolsa, né? Fazer necessaire. Dá pra fazer a frente de uma bolsa tanto assim, quanto assim, virado. Cada um tem o seu gosto. Fiz esses dois modelos, reaproveitando pedacinhos de retalho e retalho de calça jeans. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.